Hey guys, seja bem-vindo ao Justine Classroom. Hoje nós vamos explicar e resolver a questão 4 da prova do estado do terceiro ano do ensino médio. Então, nessa questão ele fala o seguinte, a equação da reta que passa pelos pontos A, 3, 5 e B, menos 2 e menos 4 é, e aqui ele apresenta as alternativas. Então, para a gente começar a resolver essa questão, a gente vai começar pela explicação, essa explicação vai dar base para que a gente possa resolver a questão. Então, a gente viu no último vídeo que a tangente de um ângulo é dada pelo Δy dividido pelo Δx. O que isso significa? Significa que o valor numérico obtido dessa divisão é a nossa inclinação. E a inclinação a gente está representando por quê? Por M. Então, a gente vai trocar a tangente de alfa, então vai substituir isso daqui pela letra M. Então, o M vai ser igual ao Δy sobre o Δx. O que significa? Significa, então, que a gente vai fazer essa substituição e o resultado, como a gente havia falado, da divisão, ela é um valor numérico que é a inclinação. E a inclinação define, permite que você defina o ângulo de inclinação. Então, através da inclinação, eu consigo definir qual é o ângulo que está sendo trabalhado. Através do quê? Novamente, dessa nossa ferramenta de tangente. Então, o que a gente vai fazer, então? A gente vai, então, pegar esse M, certo? Como ele quer a equação da reta, a gente vai, então, trabalhar esse M aqui com esse Δy sobre Δx. A gente sabe que o Δx e o Δy é o quê? O Δy é a variação entre o y2 menos o y1 e o Δx é o x2 menos o x1. Só que, para que a gente comece a trabalhar e ele quer uma equação da reta, a gente precisa, então, trabalhar com um x e um y que é desconhecido. Porque a gente tem trabalhado aqui para descobrir a inclinação que eles são números conhecidos. Então, o x1, y1 e o x2, y2 são números conhecidos. Só que o que a gente vai fazer? Como a gente vai montar uma equação, a gente vai trabalhar da seguinte forma, então. Esse y2, ele vai ser um y desconhecido. Eu não sei quem é esse y. Então, eu vou tirar esse 2, menos o y1, que vai ser um número conhecido. Tudo isso dividido por o x, que vai ser desconhecido. Esse x2 aqui, que é conhecido, a gente vai colocar ele só sendo x. A gente vai remover esse 2 para dizer que ele é desconhecido, que a gente não sabe quem é. E vai copiar o x1. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai, então, fazer o seguinte. Vou colocar um parênteses aqui e vou colocar um aqui embaixo. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho um. Então, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter esse y menos y1 que multiplica um. Então, isso tudo aqui, multiplicado por 1, vai continuar isso tudo aqui. Então, eu vou copiar aqui. y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Então, eu vou copiar. Ele vai continuar multiplicando. Então, vai ficar m que multiplica x menos x1. Perceba que esse parênteses aqui está representando que esse m multiplica esse x e esse m multiplica esse menos x1. E aí, o que vai acontecer? A gente vai usar a nossa ideia de que, quando o número é negativo desse lado, a gente joga para lá como sendo positivo. Isso é um atalho que a gente usa para facilitar. Então, a gente vai fazer o seguinte, y igual a m que multiplica x menos x1. Então, se ele é negativo aqui, do lado de cá, ele vai ser positivo. Então, fica mais y1. Quando a gente obtém essa estrutura, isso aqui é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Então, essa daqui é a equação reduzida da reta. Então, através dessa equação reduzida, a gente pode chegar na equação da reta. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa de um ponto qualquer, que é o x1 e o y1. Então, a gente precisa de um ponto que tenha essas duas coordenadas. E a gente precisa da inclinação. Então, como ele já deu para a gente dois pontos, a gente consegue obter a inclinação através desses dois pontos. Então, a gente primeiramente vai calcular a inclinação. Então, aqui é o x1, aqui é y1. Aqui é o x2 e o menos 4 é o y2. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai montar essa conta aqui, certo? Do m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, aqui quando eu substituir o y2 vai ser menos 4, menos, que é da conta, o y1 que é 5. Aqui eu vou substituir o x2 por menos 2, menos, que é da conta, 3. Então, vai ficar m igual a menos 4 com menos 5. Então, eu devo 4, devo 5, eu estou devendo 9. Devo 2, devo 3, então eu vou ficar devendo 5. Então, a inclinação aqui, certo? Vamos destacar essa resposta. A inclinação... Antes da gente destacar a resposta, ainda dá para a gente fazer mais um passo aqui, que é a regra de sinais. Então, ó... Menos com menos é mais, então fica 9 sobre 5. Então, agora sim, dá para a gente destacar essa resposta, que a inclinação, então, é 9 sobre 5. Se eu dividir isso daqui, isso vai ser um número, certo? Esse número vai representar o quê? A inclinação. E através dessa inclinação, eu consigo obter o quê? Eu consigo definir qual é o ângulo que está sendo utilizado nessa inclinação. Através do quê? Da tangente. Então, se você pegar uma tabela trigonométrica e olhar na coluna da tangente, o ângulo que vai ter o resultado dessa divisão, esse é o ângulo que representa essa inclinação, essa reta, né? Então, vamos aqui. Então, a gente já sabe que para resolver, a gente vai precisar da inclinação, então a gente já sabe a inclinação. Então, vamos começar aqui fazendo a substituição. Então, y é igual a 9 sobre 5, que vai multiplicar... Esse x aqui, ó, é desconhecido. Eu não sei quem é, então eu vou copiar. Esse x1 e esse y1 são os números conhecidos. Ou ele pode ser o ponto A, ou ele pode ser o ponto B. Para facilitar aqui, eu vou pegar o ponto A. Então, aqui o x1 é 3, então eu vou fazer menos 3, mais y1, que é o 5. Então, novamente, para utilizar o ponto aqui, eu posso utilizar o ponto A, ou eu posso utilizar o ponto B. Então, se eu utilizar o ponto B, aqui seria menos 2, né? Menos, menos 2, então eu teria que colocar o menos da conta e o menos do menos 2. Mais menos 4, que é o valor do y2. Isso se eu utilizasse o ponto B. Mas, nesse caso, eu estou usando o ponto A, para que a conta seja mais... Ela seja um pouco menor, e que a gente possa ser um pouco mais eficiente e produtivo na resolução. Então, aqui eu tenho o seguinte. Esse 9 sobre 5 vai multiplicar o x, e esse 9 sobre 5 vai multiplicar o menos 3. Então, aqui, vamos fazer, então, 9 sobre 5 vezes x, mas com menos é menos. 9 vezes 3, 27, o que? Sobre 5. Perceba que essa multiplicação de 9 sobre 5 vezes menos 3 é isso daqui. Eu vou fazer aqui em cima só para você ter uma visão além do alcance, uma visão melhor. Então, presta atenção, vem aqui comigo. Então, o que acontece? Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então, mais com menos é menos. 9 vezes 3 é 27. Quando eu não tenho nada embaixo, é 1. Então, 5 que multiplica 1 é o quê? É 5. Então, fica menos 27 sobre 5. Mais esse 5 aqui. Então, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar todo mundo no mesmo denominador. Aqui já tem 5 e aqui já tem 5. Está faltando esse daqui, porque quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar esse menos 27 sobre 5, mais esse 5 sobre 1. Mas, para fazer isso, o número de baixo, que é o denominador, tem que ser o mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse 9 sobre 5 vezes x. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Presta bastante atenção nisso. Eu vou copiar esse sinal de menos aqui. Vou fazer uma linha aqui embaixo. E vou fazer o seguinte. Vou multiplicar esse aqui. Então, 5 vezes 1 é 5. E depois, vou multiplicar na forma cruzada, fazendo o quê? A regra de sinais. Então, menos com mais é menos. Então, é menos 27. Foi por esse motivo que eu já coloquei esse menos aqui. Porque aqui embaixo, eu sabia que essa regra de sinais iria ser negativa. Então, menos com mais é menos. 27 que multiplica 1, 27. Aqui, mais com mais é mais. 5 vezes 5 é o quê? 25. Então, aqui agora eu fico com a seguinte. Conta, fica 9 sobre 5x. Então, 9 sobre 5 vezes x. Menos 27 com mais 25. Devo 27. Pago 25. Fico devendo 2. 2 o quê? 2 sobre 5. Eu tenho que copiar. E isso daqui, eu posso simplificar isso aqui ainda. Eu vou destacar aqui. Isso daqui não é a resposta ainda. Só vou destacar para que a gente possa fazer uma seta e puxar aqui para cima. Então, vai ficar o seguinte. Esse y vai ser igual a 9. Esse caso aqui, como aqui em 5 eu tenho 5. Eu tenho 5 embaixo dos dois lados. Aqui e aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu posso copiar ele apenas uma vez. Então, fica 9x menos 2. Aí, eu vou e faço aquele mesmo processo que a gente já sabe. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Faço, então, a multiplicação cruzada. Certo? E eu coloco esse parênteses aqui para representar o quê? Que esse 9x menos 2 está multiplicando esse 1. Em outras palavras, esse 1 está multiplicando 9x e esse 1 está multiplicando menos 2. Então, ó. Y vezes 5 vai ser o quê? 5y. E aqui eu faço igual 9x menos 2, que multiplica 1. Fica o quê? 9x menos 2. Aí, o que eu vou fazer? Vou usar aquele nosso atalho novamente de pegar esses números que estão aqui, esses caras que estão aqui e jogar para o outro lado. Então, ó. Vamos aqui, ó. Vem comigo. Vou pegar esse 9x e vou jogar para cá. Então, vai ficar como, ó. Ó. 5y. Esse é mais 9x. Se ele é mais 9x, ele vem para cá como menos 9x. igual ao quê? O que sobrou do outro lado, menos 2. Perceba que eu estou fazendo bem devagarinho, quase parando, para que você não se perca. Eu estou fazendo passo a passo. Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse menos 2 e vou trazer ele para cá novamente. Isso daqui é apenas um atalho, certo? Porque o que está sendo feito é que eu estou somando dos dois lados mais 2. Então, aqui vai acontecer o seguinte. Vai ficar 5y menos 9x, certo? Que eu não vou mexer nesse lado, então eu vou copiar. Igual. O que é que... Opa, igual não. Mas esse igual, a gente tem que pegar esse menos 2. Então, esse menos 2, eu vou trazer ele para o lado de cá. Esse é o nosso atalho que a gente utiliza para facilitar o entendimento. Então, menos 2, vem para cá como mais 2. Então, mais 2. Como eu trouxe esse menos 2 para cá, o que sobrou desse lado? Não sobrou nada. Então, isso fica igual a zero. Então, essa aqui é o quê? É a nossa equação da reta, certo? Então, a nossa equação da reta é 5y. Vamos destacar, então, essa resposta. É 5y menos 9x mais 2 igual a zero. Onde é que eu tenho isso como resposta? Eu tenho aqui, ó. 5y menos 9x mais 2. Então, essa é a única resposta correta. Então, por hoje a gente fica por aqui. Se inscreva no canal para que você possa ser notificado dos novos vídeos que a gente vai subir. E até lá. E aí